Obrigado a todos vocês que vieram aí, dia de Natal, sei que todo mundo está cheio de compromisso, coisa pra fazer família Pelo Jiu Jitsu, vocês estão aí treinando, aprimorando a aula de suave, o mundo que está aqui é campeão Todos são convidados pra vir aqui, qualquer aula, qualquer treino, pode estar lotado, vazio Eu vou estar aí, vai ter sempre um treino, um treino que põe pra gente Muito obrigado também a todos vocês, pessoal, chapéu, dava pra vocês, chamei pra última hora Quem não vinha a ver, só cara duro, parabéns, um grande Natal pra todos Quando logo chegue, conquistas, realizações, vitórias, sucesso, é só acreditar Nunca é fácil, mas se acreditar, a vitória vem Quero agradecer mesmo, coração a todos vocês, muito obrigado Deixa eu fazer só um minutinho, um monte de soro, deixa eu ficar de joelho, então um monte de soro Não é religião, não é nada, só agradecimento Às vezes a gente está passando um monte de problema, acho que está agudo pra um treinado, dá pra agradecer Só bebendo um porrado, daí a gente estar aqui nesse treino hoje é um motivo de soro pra gente já ter bastante gratidão Então vamos lá, só um minutinho pra agradecer esse dia de Natal aí Que Muito obrigado Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.